Um rapaz de 20 anos, por pouco, escapou da morte, né, depois de ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma troca de tiros. É isso que aparece aí, né? O caso foi registrado no bairro Vila Is, em Governador Valadares. Segundo o registro policial, o suspeito da tentativa de homicídio também tem 20 anos e foi preso. Olha lá, onde chegou o disparo. O sargento Diego Costa participou da ocorrência, ele vai contar sobre isso aí. De imediato, as viaturas deslocaram até o local e, chegando lá, identificamos a vítima, a qual estava pedindo por socorro, já em via pública, aparentemente alvejada com um disparo de arma de fogo. Ao fazer o atendimento dessa vítima, acionamos o SAMU e ele nos relatou quem seria o autor desses disparos, que seriam desafetos de gangue rival, moradores lá da região próxima. Então, com a gente posta essas informações, as equipes táticos móveis, o GEPAR, já deslocaram até esses locais, fizeram diligência, conseguiram prender o autor em flagrante e ele foi conduzido aqui à delegacia para as providências já de praça. Em menos de uma hora da comunicação do fato, do atendimento à vítima, o autor já preso e entregue aqui na Polícia Civil para os esclarecimentos possíveis aí. Já são conhecidos do meio policial, das equipes atuantes lá da nossa área, no envolvimento de guerras de gangues, tráficos e envolvimentos com drogas também e ameaças.